Após três anos de investigação, a Receita Federal aqui no Ceará conseguiu identificar 16 profissionais de saúde e 242 contribuintes ligados ao golpe A fraude, que consiste em lançar recibos falsos para conseguir maior restituição do imposto de renda foi analisada durante a operação chamada de Sanitas, que significa saúde em latim Esses profissionais emitiam recibos em valor superior ao serviço efetivamente prestado ou muitas vezes nem sequer haviam prestado serviço e ainda assim ofereciam esse recibo aos contribuintes Os contribuintes utilizam esses valores como deduções do imposto de renda nas suas declarações O crime que é previsto na legislação como ação contra a ordem tributária prevê detenção de até cinco anos mais multas Ao finalizar toda a investigação, a Receita Federal deve encaminhar o processo para o Ministério Público que fica responsável pelo início da ação judicial Para os contribuintes que vão prestar a declaração de imposto de renda a orientação é ficar atento ao preenchimento do documento e não tentar burlar o sistema A Receita Federal continua monitorando esses 16 profissionais de saúde monitorando mais 20 profissionais aproximadamente que também estão atuando de forma semelhante com recibos falsos e dessa forma tentando bloquear as declarações de contribuintes que entregaram, utilizaram esses dados na sua declaração Faltando menos de 10 dias, são aguardadas 27 milhões de declarações no país neste ano Aqui no Ceará, apenas 40% dos contribuintes que terão que realizar o procedimento já declararam Vale lembrar que quem deve realizar o procedimento são pessoas físicas que receberam rendimentos superiores a R$ 26.816,55 em 2014 Para não ocorrer nenhum problema, esse contador dará algumas orientações Deve-se declarar todos os rendimentos recebidos, tanto de pessoa física como pessoa jurídica, aluguéis Tudo que você recebeu como pessoa física ou jurídica deve ser declarado Você deve ter que tomar conta também extratos bancários com os saldos de final de ano de aplicações, de conta corrente, de conta poupança suas despesas médicas, suas despesas com escola, com faculdade E aí